Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar É isso daí meus amigos e amigas, já estamos de volta aqui no programa Viola de Ouro Eita coisa boa, hein? E aqui ao nosso lado, Natália e Camila, pra enfeitar o nosso programa, né? Pra deixar o programa mais bonito, porque como eu digo sempre Quando tem uma música feminina na música sertaneja, né? A música sertaneja com certeza fica muito rica, né? Enriquecida, e quando são jovens e belas como Natália e Camila Pra levar pra você o melhor dos sertanejos, o programa Viola de Ouro Com certeza tá chonado demais hoje, hein? Vamos dizer uma boa tarde pra elas, que também estão aqui na fazenda de Racine e Rafael Pra levar pros nossos amigos telespectadores Muita música chonada e bonita que elas vão cantar daqui a pouco Boa tarde pra vocês, meninas Boa tarde, Renato, tudo bem? Tudo bem É um prazer estar aqui, né Camila, nessa tarde maravilhosa Gente, elas falaram juntas, assim, porque são gêmeas, viu? A gente, só tem pra falar, fala junto E ela faz segunda voz toda vez A gente costuma falar junto mesmo É a sintonia, né? Entre as duas Muito obrigado pela presença de vocês que vieram de Rio Verde Isso, vieram de Rio Verde, Goiás E o prazer é nosso, né? Com certeza Estar aqui mostrando um pouco do nosso trabalho pra vocês Estou falando demais Rio Verde, gente, meus amigos rondonienses, paranaenses e de todo o Brasil O Rio Verde é um dos maiores polos, né? Da nossa agricultura, da pecuária de Goiás e do Brasil também Referência em soja e muito mais, né? Isso mesmo, cidade boa E terra de gente bonita, viu Rio Verde? Eita coisa boa Um abração pra todos os nossos amigos de Rio Verde Um abraço pra galera de Rio Verde E pra todo mundo que tá assistindo a gente, né? Isso aí Eita coisa boa Gente, essas meninas, né? As irmãs que vêm nessa carreira de música já há bom tempo, né? Pelo que eu tô sabendo Disseram ela que desde os dois anos de idade Nossa, primeira vez que a gente cantou Já tinha uma veia pra música, né? Tinha Aos três anos de idade que a gente acompanhou uma sanfona pela primeira vez Não falava direito e queria cantar Aí a partir daí já começamos a compor aos nove anos e não paramos mais Que legal, hein? Então aos três anos de idade Vou contar quantos anos a gente tá na estrada Não, deixa eu te ver Aí pra descobrir a idade das meninas vão ter que entrar no site, né? Poder dar uma pesquisada Eu queria saber um pouco mais Com certeza É isso daí, gente Essas meninas que já cantaram aí com muitos artistas consagrados no Brasil Já fizeram participações especiais em grandes shows Como os nossos amigos Vitor e Léo Do Zezé Eita, bom demais Do Jorge e o Matheus Eita, bom, hein? Nossa, pra nós é uma emoção muito grande Porque nossos ídolos, né? O Zezé, a gente cresceu ouvindo Tanto Leandro e Leonardo Estamos em Chororó E ter a oportunidade de cantar com eles É uma realização muito grande Com certeza, é uma realização de um sonho Aí hoje eu tô aqui como apresentador, né? Do programa sertanejo Mas que bom que seria de nós sem ele, né? Pois é Olha só, eu fiquei feliz agora, hein? Bom demais Aí eu ficava ali no rádio lá de casa Punha uma fita Era época de fita ainda Eu punha a fita e punha rec E ficava cantando Já com quatro anos de idade ali E hoje eu tô aqui, graças a Deus No meio da música sertaneja No meio da música Não sendo cantando, mas apresentando É Bom E vamos lá? Vamos lá? Daqui a pouquinho a gente conversa mais Vamos lá Vamos fazer um modão aqui? Vamos Ei, telefone mudo Vamos lá Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai te escapar e às vezes Telefone mudo Telefone mudo Não pode chamar Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai te escapar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Eita! Natália e Camila aqui no programa Viola de Ouro